Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Ele que tem nos guardado aí, tem nos abençoado muito. Vocês devem ter visto ou se não viram, recomendo que entrem lá no site do Question-se e veja o artigo que eu escrevi sobre a sua família ser o alvo. Hoje a família é o grande alvo do comunismo. Por que que eu digo isso? Eles já não escondem mais. Antes, antigamente se fazia por baixo dos panos. Hoje, eles falam abertamente em destruir a família tradicional. Diversos são os fatores. Começou a se intensificar na década de 60. De lá pra cá, a coisa vem aumentando, 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 até que chegou ao ponto deles não esconderem mais. Você encontra vídeos de congressos, de partidos de esquerda, onde você vai encontrar pessoas falando abertamente sobre a destruição da família tradicional, porque seria o grande empecilho para a revolução marxista. Você vai encontrar isso, por exemplo, no Manifesto Comunista de Karl Marx, a destruição da família. Foi amplamente divulgada aí na União Soviética. Foi colocada em prática com o Lenin, com o Stalin. Então, eles não escondem mais. Não há mais motivo para eles esconderem. Hoje se fala abertamente. Hoje se defende em escolas, se defende em faculdades, se defende na televisão, o fim da família tradicional. Mas a família, ela é a célula mater da sociedade. A família é a responsável por educar, é a responsável por passar valores morais, éticos, da sociedade. Destruindo a família, eles conseguem mudar totalmente a sociedade. Por isso, ela é um grande empecilho para eles hoje. Hoje, outro detalhe, eles querem acabar com a propriedade privada. E isso, para eles, os comunistas, a família é uma propriedade privada. Então, eles deturpam e tentam acabar com ela de todo jeito. Tivemos aí na década de 60, movimentos de liberação sexual, movimentos feministas, movimentos de direitos homossexuais, diversos movimentos que tinham um único intento. E tem ainda hoje, a destruição da família. Em 69, tivemos a reforma da lei da família lá nos Estados Unidos, que mudou algumas coisas, como, por exemplo, permitindo o divórcio unilateral. E logo foi implementado em outros países. Para se ter uma ideia, na década de 50, apenas 11% das crianças nascidas em casamentos viram seus pais se divorciar. Na década de 70, esse número já chegava a 50%. Um dos grandes males foi, sim, a liberação sexual. No relatório do CDC, dos Estados Unidos, em 2016, por exemplo, tivemos 40% dos recém-nascidos nascidos fora do relacionamento do casamento. De relacionamentos que eram fora do casamento. Então, é um número expressivo, um número altíssimo. Eles estão acabando com a moral, estão acabando com os costumes, estão acabando com a família. E isso começa na escola. São mudanças sutis. Eles não começam de uma vez. como eu escrevi lá no artigo. Eles começam como? Olha, a primeira geração é a geração que encrenca, é a geração que briga. A segunda geração é a geração que aceita. E a terceira geração é a geração que pratica. Então, eles querem fazer qualquer mudança, eles vão, primeiro, arrumar a briga com a primeira geração, tentando colocar isso na cabeça das pessoas. As pessoas não aceitarão, vão brigar, vão xingar, mas a segunda geração passa a achar isso aceitável. A terceira geração começa a praticar aquilo como uma forma comum, como uma coisa normal. Um exemplo que eu dou disso é o quê? A liberação sexual. No tempo do meu avô, por exemplo, seria inconcebível pessoas se casarem não sendo mais virgens. isso era uma coisa para se acabar o mundo. Mas, na outra geração, a geração do meu pai, isso já se passou a ser aceitável. Eu nasci em 1981. Para a minha geração, isso é comum, isso é normal, se perder a virgindade antes do casamento. Uma pessoa que hoje, em 2020, diz, olha, eu pretendo me guardar, pretendo ficar, permanecer virgem até o casamento, é considerada uma pessoa antiquada, uma pessoa quadrada, uma pessoa que, que é louca, virou, assim, algo de outro mundo, uma pessoa querer se guardar até o casamento. Então, eles implementaram mudanças sutis. E você pode pegar, fazer essa mesma analogia com o homossexualismo, por exemplo, você pode fazer essa mesma analogia com o feminismo, você pode fazer com N situações que ocorrem no cotidiano. Coisas que eram absurdas, por exemplo, você usar drogas. Na geração do meu avô, era inaceitável. na geração do meu pai, passou-se, olha, escondido, mas já ficou aquela coisa mais, mais flexibilizada. Eram poucos, mas havia. Na minha geração, já se tornou uma coisa mais comum, mas ainda não era aquela coisa normal. Hoje, se fuma maconha em qualquer lugar e todo mundo acha normal. Poucos são os que encrencam, poucos são os que acham ruim. Então, virou uma coisa normal. Eles começaram a fazer isso sutilmente. Aí começou, olha, a pessoa que usa droga ela é uma vítima. Uma vítima da sociedade. A pessoa que usa droga ela é um viciado, é um doente. Começaram a tratar com doença e o número de usuários foi apenas aumentando. E com isso, o poder do tráfico também foi aumentando. Mais um modo de deturpar a sociedade. Só que essas mudanças, elas não são perceptíveis no curto prazo. Começa-se devagarinho. Então, eles vão incutindo isso na cabeça e onde eles utilizam muito é na escola. Fazendo a cabeça do meu filho, da sua filha, do filho do vizinho, de todo mundo. Eles atacam justamente na escola. Por isso que os comunistas, uma das primeiras coisas que ele, da educadária, da educação, uma das primeiras matérias ali que eles pegaram foi o quê? história. Eles tiveram preferência pela história porque os historiadores, eles contam o passado de um jeito romantizado para o comunismo. Não todos, óbvio, mas grande parte dos professores, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte dos professores de história aqui contam uma história parecendo que, olha, o regime militar foi uma ditadura cruel, foi uma ditadura nefasta. Aí fala assim, mas quantas pessoas que eles mataram? 450. Isso é um relatório feito aí que as coxas, que é justamente para incriminar. Aí você pega lá em Cuba, estima-se que cerca de 100 mil pessoas foram mortas desde o início da Revolução em Cuba. E eles acham isso normal, uma ditadura que mata muito mais, muito mais sanguinária, mas que eles romantizam e vão incutindo isso na cabeça dos nossos filhos na escola. Então eles vão deturpando ponto a ponto sutilmente, não é de uma vez, eles nunca vêm com uma coisa de uma vez, então eles vão mudando sutilmente, vão experimentando coisas ali na sociedade. Vou dar um exemplo atual, a Netflix fez o que? Colocou aquele filme, acho que é Kutz o nome. Fizeram, colocaram lá para ver o que? É para testar a opinião. Então eles colocam lá, olha, o povo aceitou, o povo brigou, mas aceitou, e com isso eles vão passando outras coisas. Se deixar, logo eles vão estar colocando a pedofilia como uma coisa normal. Não vai demorar tanto assim, hoje as mudanças estão acontecendo muito mais rápido. Então, nós temos que lutar contra isso. nós não podemos deixar, não podemos cair nas falácias dele, porque a bandeira que eles pregam é o que, olha, liberdade, igualdade, democracia, a palavra que você tem mais ouvido aí na política é democracia. Eles romantizam a palavra. Só que tudo que se opõe ao poder da esquerda é considerado fascismo, antidemocrático. Eles perderam a eleição, não aceitam o presidente Bolsonaro. Lutam de todo jeito contra o Bolsonaro e chamam isso de democracia. Não aceitam a derrota. Se você fala qualquer coisa contra eles, aí você é fascista, você é nazista, você é antidemocrático, você é ditatorial, autoritário. Então, eles utilizam essas palavras democracia, igualdade, liberdade, direitos das minorias. Mas tudo isso de maneira deturpada. Mas fica uma coisa que quem não conhece, quem se aprofunda, não estuda, ele não consegue perceber isso. E passa o que? Olha, coitado, eles estão lutando pelo pobre, eles estão lutando pelas minorias, estão lutando por liberdade, quando na verdade eles são autoritários. então é contra isso que nós temos que lutar e a principal barreira deles hoje é o conservadorismo e a família. Na verdade, o conservadorismo é a última barreira para que eles consigam destruir a família. Então, nós temos que lutar com unhas e dentes até o último homem, literalmente, para que não deixemos eles conseguirem destruir a família. Porque a destruição da família vai representar a destruição da sociedade. Porque com a destruição da família você não vai ter mais valores morais, você não vai ter mais valores éticos, você não terá mais os valores tradicionais, nada disso. Tudo isso cairá por terra. Então, eu peço a vocês, nos ajudem aí divulgando esse vídeo, compartilhando, é de extrema importância. De extrema importância. Tem um artigo no canal Questões que eu vou deixar aí o link na descrição para que vocês leiam e entendam bem. Tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe.